E ela quer fuder comigo, manda marcar no sigilo do Caetano E ela quer fuder comigo, sentar no sigilo, pros menor bandido com cara de tralha Foguete, pilota, Mercedes, cabelo ao vento, sentido quebrada Tá apaixonada no meu jeito, bandido, na cara de tralha Quer fuder no sigilo Ferragão, diamante, no seu ser uma vaga do povo Um estranho e me chamadinho, pra suas amigas eu sou seu amigo A palda na volta, a palda na volta Gosta, filho! Que tu queria fuder comigo Caraca, agora eu vou Foguete, pilota, bebê 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 Tá indo agora, tá indo agora, tá querendo sua vaga Refoguete